O pai tem os seus direitos e os seus deveres, então eles simplesmente impedem de você ver seu filho por uma denúncia, fizeram uma denúncia, eu entendo que no primeiro momento eles vão verificar e tudo mais, mas isso não pode demorar, eles precisam verificar isso com mais rapidez, porque senão, como no meu caso, eu estou sendo extremamente prejudicado, 4 anos sem ver meu filho, são 4 anos, não são 4 meses, são 4 anos, isso prejudica demais, é difícil de colocar em palavras, a dor, a angústia, só quem passa por isso mesmo é que pode ter ideia da dimensão do que eu estou falando, realmente é muito dolorido, mas muito, e eu soube de casos de pessoas que piraram, pessoas realmente, ela entregou os pontos e pirou, porque é realmente muito dolorido, é uma dor, é constrangedor, e eu fico imaginando, se eu sinto essa dor, eu tenho 33 anos, tenho facilidade em lidar com sentimentos, com dores, com perdas, não diria facilidade, mas eu tenho já uma estrutura formada, imagina como será para o meu filho, uma criança, na época 4 anos, lidar com a perda do pai, meu pai sumiu, meu pai sumiu, como é, quer dizer, eu não posso aparecer, não posso falar nada, e lá na justiça, no cível, 4 vezes ela não foi, foi processada por litigância de má fé, e ainda assim eu continuo sem ver meu filho, então é muito duro, é muito duro, eu realmente espero confiadamente que algo novo, e muito bom, vai acontecer, eu acredito nisso, que alguma coisa realmente muito boa vai acontecer, eu acredito, isso é realmente, eu estou acreditando no invisível, no fórum cível, a Carminha, por 4 vezes ela não compareceu à audiência, 4 vezes, uma hora que o meu filho estava com dor de barriga, outra hora ela fala que estava indisposto, outra hora estava com catapora, outra hora ela esqueceu a data da audiência, então ela foi processada por litigância de má fé, isso no cível, meu advogado informou para o juiz da vara criminal o que tinha ocorrido, que ela tinha sido processada por litigância de má fé, e contou toda a história, e o juiz disse, olha, lá é lá, aqui é aqui, quer dizer, ele falou como se estivesse falando de casos distintos, e eu entendo que as esferas são diferentes, mas é o mesmo caso, estamos falando da minha vida, estamos falando da vida do meu filho, então é o mesmo caso, não dá para querer separar, entendeu? Então, o fato do cível é fato, quer dizer, não ouve isso, e está falando, a história é a mesma, aliás, o que está movimentando o processo criminal é a mesma história, então não tem como, mesmo que queira, dividir a história, quer dizer, não tem como separar, é a mesma história, entendeu? Eu entendo o fato da esfera ser diferente, mas é a mesma história, é um pai que está sendo injustiçado, e um filho, né, que, tadinho, está sendo, na verdade, massacrado, né, por uma mãe que pinta o pai como um monstro, né, e se esconde por trás desse desenho pintado por ela, então ela pinta, depois se esconde atrás do desenho que ela pintou, só que esse desenho não é verdadeiro, ele não é verídico, então, é, que fique claro que a verdade virá, vai vir, você tem que acordar e trabalhar, quer dizer, não tem como trabalhar normalmente, não existe isso normalmente, né, existe claramente aí uma restrição, né, injusta, mas existe uma restrição, tá, e isso, as perdas são, são enormes, né, eu tinha grandes projetos, eu estava, sabe, com um monte de planos, objetivos, metas, para realizar, é, mas é difícil, como eu disse ontem para o telefone, para uma pessoa, me ligou, cobrando, é, sobre um trabalho, eu disse, olha, me desculpa, mas realmente, é, estou passando por esse problema, e ele falou, ah, mas business, é, negócio, negócio, e aí eu falei, olha, a vida é um todo, né, não tenho como separar minha vida profissional da minha emocional, da minha vida, sabe, é, não existe isso, a vida é um todo, então, realmente, os danos são enormes, eu acredito até que, em alguma dimensão, em algum momento, só, só, só Deus mesmo, para, para reparar, porque, é, a dor é muito grande, a dor é muito grande, é, tem que ter realmente, muita, fé em Deus, né, é o que eu me agarro, né, eu me agarro muito nisso, na palavra de Deus, me guio por ela, e, e vejo que muitas pessoas passaram por situações dificílimas na vida, e que superaram, né, logicamente, que, é, por intervenção de Deus, enfim, de pessoas, mas, é, eu vou superar também, eu tenho certeza que eu vou sair dessa, eu vou superar porque eu não fiz, né, então, a verdade virá, mas, realmente, é, se eu pudesse pular essa fase da minha vida, eu, eu pularia, com toda certeza. Obrigado.